Como professora e organizadora de casamentos, Paige também descobriu na carpintaria uma vocação e não fica atrás de nenhum homem de macacão e serradeira na mão. De toda a equipe, Paige é a que mais se emociona com as histórias das famílias necessitadas. Se bem que a competição é acirrada. É muito ruim. O trabalho desta equipe é árduo, mas não é todo mundo que ao terminar um dia de trabalho recebe uma recompensa como esta. Oh, meu Deus! Obrigada! Extreme Makeover, Reconstrução Total. A série original você só vê aqui, no People and Arts. Eu fui sucesso com a escolha que eu fiz. Se você ama o que você faz, você vai trabalhar com isso. Eu woke up pretty much every day, because I have to get used to tattooing. Either it's too crazy, or it's just not crazy enough. O show's been pretty busy. Big money. We've been killing it every day. So I decided that I was going to party more this year. The only thing I'm really afraid of, that I'm not living life to expose. I'm with somebody over my shoulder. I'm expecting this much attention. Crazy lifestyle. I'm single again. Whatever, I'll do it. Never takes you. Zig-Zag é um jovem um pouco lento. Zig-Zag, too big these twoologies. I'm all weird. Fletcher é um pai muito duro. You ain't paid the rent. Two hundred dollars. E Singer é um homem com uma missão nada fácil. That money you took is stolen. So what? Now I've stolen twice. Salvar Zig-Zag de uma enrascada antes que seja tarde demais. Take the money out of the safe. Wesley Snipes e John Leguizamo estão em Conduta Ilegal. Amanhã às dez da noite no Espaço de Cinema do People and Ours. Taiwan. A polícia aérea está treinada para resgates em rios. O objetivo é resgatar um grupo de vítimas e levá-los em segurança. Mas não será um exercício de rotina. O helicóptero se aproxima do barco. Um tripulante desce pelo cabo. De repente, o motor falha. O piloto tenta ganhar altura, mas... não é o bastante. Veja de novo. O tripulante em defesa o tenta desesperadamente se segurar na corda, mas não consegue. O helicóptero cai bem em cima dele. Não de vida. O piloto aparece seguido do copiloto. Até o tripulante que foi esmagado está vivo. Felizmente, ninguém perdeu a vida em um exercício que se transformou em uma missão real de sobrevivência. Santa Maria, Califórnia. O piloto novato Eric Pace está no volante de seu carro miniatura. Ao fazer uma curva, ele comete um grande erro. Eric faz a curva em alta velocidade e bate no muro. Ele é jogado para o lado e bate no muro de novo. A miniatura capota na pista. A cabeça de Eric é atingida com um choque. As pessoas correm. Não encontram ferimento aparente. Mas Eric sabe que tem alguma coisa errada. A equipe médica disse, você está bem? Você está bem? Eu não conseguia responder, não conseguia dizer nada. Eu lembro de sentir meus olhos e percebendo que eu não podia mais ver. Eric ficou seco. Só lembro de ver escuridão. Não conseguir enxergar era o meu maior medo. A equipe tem medo que ele tenha uma lesão grave no cérebro. Só lembrei de rezar. Rezar para ver de novo, para que tudo voltasse ao normal. Graças a Deus, Eric recupera a visão. Mas o pesadelo do acidente causou perda da visão periférica. Isso terminou com seu sonho de correr para cima. Chicago e Linóis. Hora da faxina depois de um incêndio em uma casa de família. Com as chamas sob controle, os bombeiros derrubam o telhado para evitar qualquer foco de incêndio. Eles não veem o fogo no sótano. Mas de repente... As chamas rompem no telhado. Dois bombeiros conseguem descer e ficam a salvo. Mas o capitão John Franco fica preso nas chamas. O bombeiro Michael O'Boyle corre para controlar o inferno reiniciado. Cada vez que você fica preso, você fica de um modo diferente. Você só pensa em sair. O capitão Franco se arrasta para longe das chamas o mais que pode. Ele está procurando um jeito de descer. Finalmente, uma escada. Alguns passos e ele está salvo. Ele não vai conseguir! Ele tem que ir para o fundo da coelha! Então... Cuidado! Cuidado! Calma, calma! Ele escorrega. Ele segura na escada que oscila, mas que o segura. Ele desce. O telhado estava tão fraco que eu pensei que ao bater na escada, eu e a escada fôssemos para o chão. Direto. A escada poderia ter levado o capitão à morte. Felizmente, salvou sua vida. São Bury, Ohio. Policiais rodoviários correm para o local de um acidente. Um suspeito de roubar carros bateu durante uma perseguição a 160 km por hora. Quando eles se aproximam do carro acidentado, os policiais presumem que a perseguição acabou. A luta está só começando. Mostrem suas mãos! Põe as suas mãos para fora da janela! Agora, motorista! Fora da janela! Fora! O suspeito drogado sai do carro... empunhando uma chave de fenda. Jogue a chave de fenda! Deita no chão, motorista! Já! Deita no chão! Agora! Vamos, motorista! Deita no chão! O homem se recusa a obedecer às ordens. Deita no chão agora! Deita no chão! Deita no chão! Não faz sentido. Deita no chão! Ele não tem a menor chance. No chão agora, motorista! Os policiais decidem tentar a força não letal. Jogue a chave de fenda! Vamos! Se uma arma de choque derruba um touro, certamente vai derrubar um ladrão de carros. Ele foi atingido, levou o choque. Milhares de volts no corpo do homem. Mas ele está tão drogado que não faz efeito. Ele tira os dardos do peito e desafia os policiais ainda mais. Agora deita no chão, motorista! Deita no chão agora! Deita no chão, vamos! Então, de repente, ele ataca o patrulheiro. Os policiais são forçados a atirar. O motorista perturbado sobrevive ao momento chocante que poderia facilmente tirar sua vida. Denver, Colorado. Ventos fortes balançam os cabos de apoio do andain. E dois limpadores de vidro estão tentando se segurar. A plataforma abre buracos gigantes no prédio. E, de repente, despenca seis andares. E balança para outro chão. Os bombeiros sabem que os homens não vão se segurar por muito tempo. Eu só ficava pensando quantas voltas eles dariam antes dos cabos arrebentarem. Eu temia por eles. Pensei que eles fossem morrer. Dallas Sherman e seu parceiro, Carlos Garcia, tentam um resgate ousado. Através de um buraco, eles agarram o cabo da plataforma de 230 quilos. Os limpadores se jogam na prancha colocada e mergulham para dentro. Eles ainda estavam com as cordas de segurança e queriam tanto descer que nossos homens tiveram que segurar um deles, porque a plataforma estava se soltando. E eles ainda estavam presos nela. Se a plataforma se soltasse, levariam os dois para fora do prédio. Graças aos dois heróis, os limpadores sobreviveram a esse dia de horror. Por sorte, as coisas deram certo. Alguém não queria que aqueles dois morressem naquele dia. Houston, Texas. Juan Gabriel é um dos maiores artistas da América Latina. Dois minutos de show e a plateia está de pé. E Juan está só começando. Ele corre pelo palco com a energia de um homem com a metade de sua idade. Então? Juan dança embalado pela música. Ele vai dar um chute e tropeça. O artista cai um metro e meio de cabeça. A plateia grita por seu ídolo ferido. Mas é tirado do local. Ele é levado por um homem com o pulso quebrado, um corte na cabeça e o ego arranhado. A seguir, tumulto entre a polícia e fãs aguaceiros nas ruas de Los Angeles. Mais um motociclista bate em um muro com a cabeça. E depois, 25 mil volts de terror quando um paraglider bate em um poste. Depois de uma coisa, sempre tem outra. Por isso, o Piponarts organiza...